Hello, hello, seus lindos, tchá, 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 mais um episódio aqui na reforma do nosso AP, não é mesmo, Neno? É isso, é isso, inclusive nossa sala já está começando a tomar forma de obra, né? Exatamente, desvaziada, tranquila, uma sala minimalista, é, uma sala minimalista, mas ó, seus lindos, depois de quase dois meses e nesse meio tempo muita coisa aconteceu e uma coisa muito importante aconteceu, recebemos o que? O projeto 3D, projeto 3D, realmente mostrando como vai ficar nosso apartamento, a LBN, né, as minhas, a Nátia, a Babi, o Léo, desenvolveram todo o projeto, realmente em cima do que a gente estava querendo entre idas e vindas do projeto, temos ele finalizado, tchá, tchá, conversamos muito no WhatsApp, muitos calls, muitas ligações com eles pra acertar todos os detalhes e hoje a gente vai apresentar pra vocês o projeto 3D do nosso AP, do AP202, então vem com a gente, estamos indo lá pro escritório da LBN compartilhar com vocês tudinho então já vão comentando aí os ambientes, qual vocês mais estão gostando, qual vocês mais acharam a nossa vibe e que estão animados junto com a gente então bora, né? Bora, bora, bora Bora, vamos Chegamos, 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 tchá, tchá, gente, tô muito animada pra vocês verem vocês não estão entendendo o que é esse projeto, não tchá, tchá, obrigada vocês estão preparados? será que vocês estão preparados pra ver esse projeto lindíssimo? será? tan 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 o que é? olá! olá, criança por a máscara mascarinha olá! já chega gravando e aí, Leil, tudo bem, você? bom dia! e aí? vocês gostaram do na intofone? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia, bom dia E aí, tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Viemos no Fitorório desde o Night Space que eu não via Eu vim uma vez Eu vim ver o 3D do Night Space aqui Você acompanhou o meu vídeo no canal? Você é inscrito? É Olá, temos até Olhinhos, salgadinhos, docinhos Então estamos aqui pra mostrar pra vocês o projeto 3D que estamos muito apaixonados A Nath e a Babila vão apresentar os detalhes Finalmente, porque a gente eu falei pra eles, a gente tava no Whatsapp aí é ligação, é tudo Sim, já estávamos vendo tudo isso antes Então hoje a gente já tem o 3D pronto pra mostrar pra vocês Então bora, bora, bora Eu tô muito animada, nenê Ficou muito bonito, gente Quero ver vocês comentando aí qual o ambiente favorito de vocês E aí, Elina, tá animada também? Curiosa Curiosa estou, bora Então a gente vai mostrar um pouquinho aí pra vocês do apartamento da Nath Como ela falou, a gente já viu já resolvemos algumas coisas né, então a gente já tava finalizando os detalhes, já teve alguns ajustes e aí hoje já temos o 3D pronto e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês como que ficou Tcharam Esse é o hall de entrada então a gente tem a presença aí, a gente fez um pórtico, né, com verde musgo a gente, a Nath e o Pedro gostavam bastante de verde musgo então eles pediram pra gente introduzir um pouquinho desse tom, então a gente tentou jogar eles em alguns pontos da casa né, trazer um toque mais alegre né, um toque de cor então a gente fez esse ponto principal aí no hall com esse pórtico todo em verde Como é que chama de pórtico? Pórtico Eu não sabia o nome também Mas é que o peixe a gente gosta bastante assim, e acho que ele traz além de um ar moderno, chique também uma coisa de conforto né, Nath no verde E um toque jovial também, né, que é o que vocês pediram pra gente também, de ter um apartamento numa pegada mais clean, minimalista tons claros, mas que não deixasse de ter aquela coisa jovial de vocês Então logo que a gente entra no apartamento a gente tem essa parede e aí a gente propôs pra essa parede uma arte bem legal com linhas sinuosas pra trazer esse toque jovial também bem descolado então a gente tem a presença aí do bege dos tons claros é um pouco do dourado né, a mesa ali já é existente deles que eles gostam muito e aí a gente permaneceu com essa mesa e aí a gente tentou dar um toque de tons nudes, né, tons claros que estão bem altas hoje e trazer essa leveza pro ambiente, né com bastante verde, a gente colocou o toque ali do verde um pouquinho mais claro pra trazer um ponto de cor também e demos uma solução ali pra adega que a gente criou um móvel pra colocar essa adega existente deles então a gente criou um cantinho ali de bar pra ficar com uma posição certinha né, com as bebidas pra vocês curtirem, receberem amigos então a gente criou um cantinho exclusivo ali pra essa parte da janela isso aqui é muito bonito, né a madeira embaixo do sofá sim e o legal é que assim durante as idas e vidas que a gente foi acertando os detalhes sim que aí troca aqui, troca ali a disposição também o layout, né se o sofá ficar pra janela se o sofá ficar mais pra parede enfim a gente testou vários layouts a gente testou vários layouts não, elas não brincam em serviço tanto que eu falo, gente, que trabalho elas mandam muito e a gente, nossa, pensando no layout assim daí fazia putz, na verdade vamos voltar pro primeiro lá porque esse acho que foi o primeiro de todos não foi? foi um dos primeiros só que a gente deixou cinco cinco opções de várias opções pra chegar nessa porque a gente gosta de visualizar realmente as possibilidades e o que a Nath e o Babi falaram assim é que a gente pode o que? trocar os móveis não necessariamente são esses exatos que vão ficar no resultado final, né exatamente isso, isso é super comum até porque a gente não consegue colocar todos os mobiliários existentes, né igualzinho no 3D muitos móveis a gente consegue mas então é mais pra vocês terem uma ideia aí do layout o toque de cor o estilo do móvel se é um móvel mais minimalista ou não então a gente já tem todo esse direcionamento sim já tem assim as cores dos móveis, né e tudo mais pra gente seguir nessa linha aí aqui também a gente tem algumas amostrinhas dessa textura que a gente propôs eu falei pra vocês pessoalmente é bem mais fácil é verdade a gente só veio pro WhatsApp falar nela foi que ali naquela parede é uma textura é uma textura é como se fosse uma textura é uma textura e naquela parede onde é cinza hoje onde estavam os quadros isso, exatamente naquela parede também bem legal então a ideia foi trazer essa paleta toda em tom sobre tom de nude mesmo pra gente ter esse ambiente mais calmo, né claro aí o cantinho da sala de jantar entre todos esses layouts nós permanecemos com a mesa no mesmo local mas a gente deu uma cara totalmente diferente a parte do sofá ali do bar que a gente criou na janela mas o ideal mesmo foi permanecer com essa mesma no mesmo espaço mas a gente vai dar uma repaginada aí trocando as cadeiras colocando papel de parede um pendente dourado também cortina que a gente até então não tem e a cortina vai trazer um arco super aconchegante mais aconchegante legal vamos pra onde? pra nossa salinha nosso suposto escritório que virou o depósito do recebido agora não será mais não será mais gente, virou outra coisa olha isso como ficou bonito quero ver vocês ficarem deixando caixa de recebido não agora vamos pegar a mania e falar meu Deus, não quer ver nada fora do lugar no apartamento tão bonito desse nada fora do lugar tudo arrumadinho então a gente deu uma função aí pra essa salinha também nós acomodamos a coleção que eles já tinham também já existia mas a gente deu ali um ar um toque mais moderno também com uma estante dourada um móvel suspenso e o ponto principal aqui dessa salinha foi exatamente esse banco que a gente criou na janela com um pórtico né pra que vocês conseguissem aproveitar a vista foi outra coisa que a Nayo comentaram com a gente que eles gostam de curtir o pôr do sol ali gostam de ver a paisagem então a gente criou um ponto chave ali com esse pórtico do banco ficou muito bonito e o toque do sofá terracota a gente trouxe um outro ponto de cor ali deixando bem jovial também junto com a estante os funcos os funcos né os funcos não estão perdidos nem acharam que os funcos seriam perdidos não 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 eles de jeito nenhum conseguimos encaixar em um cantinho super bacana e que não deixasse de ter a cara deles né então a gente deu esse toque aí do sofá também da cor um sofá curvo bem descontraído agora vamos pra cozinha gente a cozinha é onde tá mais nossa radical né é outra cozinha totalmente mudou bem alto mudou curvo as vezes acertaram a cozinha foi de primeira né foi foi de primeira raça a gente só tava no dúvida da pedra e tal mas assim de primeira eu falei e a Cris quando viu também ela falou vou querer trocar todo meu apartamento já nem também um ano só morando lá que já tá querendo que ela fez o apartamento da Cris também então vamos lá pra cozinha então ali é o mood board né com um pouquinho dos tons os materiais que a gente trouxe pra cozinha mudança radical total de cores eles queriam tudo branco tudo clarinho né Nath sim então a gente trouxe todos esses elementos pra cozinha e esse é o resultado final da cozinha permanecemos com o mesmo layout porque a Nath também ali já tem um já tem esse layout hoje essa cozinha em U que complicaria se a gente mudasse né mudasse fizesse uma mudança muito radical os pontos de elétrica e hidráulica já existiam que essa parte é com o Léo né aí a gente é mais cabeçuda assim de entender da onde vem o lugar da onde vem a né os pontos todos mas eu achei legal porque vocês conseguiram trocar inverter né sim invertemos ali alguns pontos criamos uma torre quente aumentamos um pouco a bancada então deu um visual ali completamente diferente mesmo permanecendo com o mesmo layout da cozinha a mesa também ali deles continua né é a existente que vocês já gostam bastante fizemos essa proposta da torre quente que acomodou ali ai eu acho muito moderno acho muito chique eu acho muito quando elas colocarem eu falei gente eu amei vai dar certo acho que vai ai e ai ficou lindo assim acho que é realmente diferente eu acho que é muito gringo tá muito lindo gostei da batedeira é tem que deixar da batedeira tem que comprar ela agora também é pedrinha verde ai aqui também a gente trouxe essa vibe mais alegre com as prateleiras algumas decorações as plantas que também vocês faziam questão que dá uma vida no ambiente e ali no cantinho que hoje também fica o seu canto de café mas a gente criou um móvel totalmente diferente e um espacinho pra céu ali que ficava na cozinha também a gente espalhado né ela não tinha que ela morava lá em cima dai a gente veio colocando potinho e achei muito fofo que elas colocaram ali exatamente o cantinho pra ela da ração da água e já é junto né com a estrutura da cozinha e tudo mais pra que fique algo minimalista mesmo e funcional né pro dia a dia pra que cada coisa tenha o seu espaço então a gente criou um cantinho especial ali pra céu sim e uma coisa talvez vocês perguntem onde está o lixo e o lixo e o que é verdade onde está o lixo ah você não sabe né querido que você não acompanhou o grupo do whatsapp e o detergente que não vai ficar mais ali na pia e o detergente que não vai mais ficar na pia o grupo bombando né o grupo bombando o whatsapp onde está o lixo Nath tchan 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 mas o lixo ele está ali escondido na marcenaria com uma prateleira de corrediça então ele vai ficar embutido ali dentro do armário e o detergente vai ter um dispenser ali de detergente na própria bancada chica entendeu né tudo muito prático bem minimalista minimalista você não queria coisa minimalista? é isso toma é isso agora vamos para o andar de baixo andar dos quartos da sala de tv sala de tv a parte aconchegante é a parte aconchegante onde a gente fica assistindo nossos filminhos né Neninho tchan 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 a sala de tv a gente deu uma uma cara um pouquinho diferente para ela também mas aproveitamos ali alguns itens como o rack daná o sofá também mas a gente deu uma boa de uma repaginada com um papel de parede ali que vai ter nas paredes quadros e essa essa parte ali da tv que a gente jogou um pouquinho do ripado e dessas prateleiras para trazer um toque da madeira também conversando com o apartamento inteiro exatamente conversando com todo o apartamento e alguns toques decorativos ali que eu acho que é o ponto chave também um colar de parede uma planta que eu acho que deu uma um colar de parede um colar de parede está em alta é trendy super em alta agora a nossa suíte Neninho nosso quarto que está belíssimo a gente queria todo esse ar aconchegante também da madeira né meninas sim nesses toques os tons de bege também essa ideia essa pegada minimalista foi o que eles pediram para a gente também e esse é o resultado final é uma cabeceira ali amadeirada né com a moldura em madeira o tecido de lino cinza bege a gente trouxe essa essa mistura dos tons também nessa ideia de ter algo mais clean mais minimalista mais suave e aí a gente deu alguns toques ali de quadros e trouxe um pouquinho da ideia do ripado também uma nova mesa de cabeceira um toque ali do dourado tanto na luminária de mesa quanto no recaminheiro ali na na beira da cama então a gente deu esses toques de dourados em alguns pontos e eu amei o detalhe da cortina achei isso muito diferente assim da cortina de madeira junto com a cortina de tecido enfim hoje vocês já tinham só de tecido né é um blackout e antitecido né a ideia foi a gente trazer um pouco desse toque mais aconchegante também mais da madeira deixar o ambiente mais aconchegante mesmo com a persiana de madeira mas também com a opção de tecido então quando vocês quiserem também o blackout é só fechar e vai conseguir deixar o ambiente o quarto bem escurinho sim e ali para aquela como que a gente pode chamar o segundo é o quarto de vocês ainda mas a gente criou um segundo ambiente né uma salinha ali que tem um guarda no outro nosso quarto é comprido gente ele é tipo realmente e ali a gente nunca tinha pensado hoje é um espaço vazio é um espaço vazio até então nem o espelho tinha o espelho era do meu camarim que aí trouxe para cá mas espelho agora tem todo o lookinho que ele faz lá coloca mas é aquele espelho discreto né é discretinho é detalhe né porque o Pelu não queria espelho ele nunca agora ele usa né se tem ele usa é então a gente veio com essa proposta um pouquinho diferente criamos uma divisória ali vazada mas para dar um toque mesmo no ambiente um toque moderno sim então trabalhamos com essa divisória moderna acho e no outro canto a gente permaneceu com esse espelho mais discreto mas com uma mesinha de apoio ali um quadro a pintura geométrica na parede também para dar um um ar já mais descontraído para a suíte e ali ficou uma segunda salinha né onde vocês vão aproveitar uma parte do closet de vocês também que eu acho que o armário do Pelu é esse daqui né esse é o grande armário é um armário o meu também o único né é o único armário do Pelu é lindo é isso que a Nath queria tirar no armário né do projeto queria tirar se eu parcelasse na época e agora o camarim da Nath que mudou vocês estão preparados para ver meu closet inclusive tem uns dedinhos aí da Cris viu porque a gente até criou um grupo no whatsapp a Cris super ajudou nos detalhes que a Cris gosta é é é verdade é porque ela adora né dar opinião sugestões a Cris tem uma visão ainda mais que ela está ali comigo todo dia trabalhando então muita coisa ela fala assim ah vamos ver esse ponto funcional essa coisa tal maravilhosa nos desenhos né a Cris desenhou várias coisas gente assim no papelzinho do jeitinho dela e aí chegamos no resultado final que vocês vão ver agora que a gente também tem um toque ali os materiais a gente também tá nessa vibe do apartamento todo clarinho nos tons de bege né os tons claros porém a gente trouxe um toquinho ali um toque do rosa que é a identidade da Nath que a gente não queria tirar isso totalmente do projeto a Nath também não queria que isso sumisse né de todo apartamento mas a gente conseguiu trazer esse toquezinho ali pro camarim dela tchan 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 ah e esse é o resultado final nossa sério quando eu ver isso pronto todo nude eu vou fazer aquele estalo assim do rosa sabe que aí fica pronto prontinho né tá muito bonito tá muito lindo então a gente trouxe essa vibe aí de um closet todo nude bem monocromático só com alguns toques suaves do rosa um pouquinho do verde também que a gente tem ali nos outros pontos da casa e aí a gente acomodou todos os agora o closet maravilhoso iluminado com portas de vidro reflexo a bronze e a gente trouxe um pouquinho da ideia do ripado também que a Nath tinha pedido em todo canto do apartamento então a gente trouxe ripado ripado muito ripado ripado é que depois de a gente colocar ripado no MySpace que ali eu entrei em contato pela primeira vez eu falei gente minha vida vai ser ripada ripado no estúdio do Pedro ele se inspirou ripado ele colocou é ripado é maravilhoso nunca nunca sai de moda é lindo lindo gente então a gente trouxe a proposta ali pras bolsas e os sapatos dela agora no armário né antes ficavam os postos abertos né e aí a gente trouxe essa proposta ali do armário com as portas em vidro pra que você conseguisse visualizar tudo ficar mais organizado que você tem agora vamos para o seu escritório nenê fala ai nenê vamos ai o que você estava querendo no seu espaço no seu escritório eu queria na verdade eu não consegui pôr o meu videogame lá no meu escritório a gente fez 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 no final o primeiro layout ele era um layout gamer tinha um lugar mas tudo bem eu tenho um segundo estúdio em casa né então eu queria agora lá meu quarto virou depósito também né essa semana estava cheio dos biquínis da Natália ela falou vou tirar os biquínis daqui onde eu cheguei estava tudo lá espalhado no negócio não mas isso mudará a meta é ser minimalista né é a meta é ser minimalista fala ai né mas a pegada a gente fez um é um estúdio praticamente né pra eu ter a possibilidade de trabalhar em casa e mais crime né porque hoje seu estúdio era e mais claro a gente fez tudo muito escuro e o escuro dá uma era tons escuros tinha um grafite ali né então a gente trouxe novamente essa vibe ai que está em todo apartamento de um escritório bem clarinho né pelo olha a tchan tchan essa é a minha cadeirinha de leitura cadeira gamer é uma cadeira gamer pra jogar ponto principal também é a cadeira de leitura que você tinha pedido né tinha que ter ali uma estante com os livros com espaço de leitura a estante pra pôr os livros aqui então a gente deu uma repaginada ai também permanecemos tem já o armário é existente tudo claro tudo clarinho a gente fez essa ideia de meia parede ali com o toque do nude também uma estante vazada uma luminária de chão ali também pra essa parte da leitura e na outra imagem a gente tem esse espaço ali exclusivo também que a gente deixou mais à vista né guitarra o violão que ele também tinha pedido um cantinho especial pra isso e essa parede principal também nós trabalhamos com ela toda estofada a parede é linda mesmo toda estofada com esses quadrados né trazendo esse ar mais aconchegante também em tecido ficou bem bonito ai meu deus agora a cobertura nossa parte principal essa é a outra a cobertura na verdade a mudança radical era a cobertura era a cobertura desde o começo que vocês queriam fazer essa mudança mesmo que vocês sentiam muita falta pra receber amigos ter mais espaço era a cobertura ser mais decoradinho nossa gente olha isso então a gente trouxe bastante do verde ali esse bastante bastante aconchego com a tonalidade do verde e as plantas a gente colocou um jardim vertical ali com os banquinhos em sisal com essa pegada mais rústica a mesinha de centro a gente podia pôr um cacto de neon no meio do cacto que evoluiu aqui a gente tem a coisa do cacto assim e a gente tem um ali na paredinha né a gente tem um cacto que acompanha a gente a anos que é um uma luminariazinha assim bem simples ele podia tipo evoluir virar um cacto de neon é um glow assim né num cacto boa então a gente trouxe essa vibe bem moderna mas com alguns toques rústicos também com a mesa de madeira de demolição ali de centro os puffs em sisal também em corda a gente fez essa estante ali trazendo um toque do dourado com várias samambaias caídas também que deu uma vibe bem alegre pro espaço e um quadro ali também trazendo o toque da natureza de praia e a mar e detalhe para a parede em verde com teto verde sim também fizemos aí a mesma ideia da entrada né do hall de entrada fizemos esse pódico ali pintamos parede e teto todos no mesmo tom maravilhoso gente já imagino vídeos fotos festas tudo nesse espaço não olha isso gente essa parte é outro lugar é outro ambiente né agora o espaço ali da churrasqueira então hoje a Nath tinha aquela tinha uma alvenaria ali na churrasqueira né então a gente sugeriu para que tirasse aquelas laterais ali de alvenaria e deixasse algo mais minimalista mais clean e a mesa de madeira de demolição que trouxe esse toque rústico também e uma pegada bem moderna e uma mesa maior né sim uma mesa maior o que a gente quer faz tempo é porque a gente recebe família amigos a gente já assim fica aquela coisinha ok mas não era o suficiente dá para ter mais espaço e eu gosto de montar o que? uma mesa poça por isso que ele está dando risada aqui é que quando a gente mudou a gente não tinha certeza se a gente ia usar lá super usar era uma coisa tipo a gente quer mas será que vai acabar virando um lugar que putz nunca vai lá nada e lá a gente usa assim demais muito né nossa e essa mesa não é uma mesa de respeito né espaço ali da churrasqueira também outros pontos super bacanas que a gente propôs também para dar uma renovada no ambiente é o teto ali que vocês tem todo aparente né com a telha ali aquele madeiramento então a gente trouxe a ideia de ter uma esteira ali de palha para dar esse ar também mais rústico essa vibe mais praiana da natureza e tudo mais e a bancada ali da churrasqueira também tem duas bancadas né agora uma do lado ali da churrasqueira e essa que a gente tem ali de frente à mesa também que a ideia é ela ser de rodízio para que vocês consigam movimentar e fazer layout diferente em algum alguma gravação que a aná precisar ou alguma festa ou evento que vocês quiserem receber então vai ter essa mobilidade ali de conseguir mover essas bancadas perfeito eu acho muito bonito esse ângulo super bonito e agora a parte da piscina também que eles queriam dar uma super renovada mas adoram a grama sintética ali que traz uma bem bacana que vocês já gostam muito não foi azul né não foi ninguém deixou eu queria muito lá no canal né a galera assim deixa o pelu colocar a grama azul deixa o pelu não deixei o pelu eu queria colocar a grama colorida pra ficar moderno jovem e aí não me deixaram também não gente olha que coisa bonita que coisa bonita também de bom gosto grama verde padrão então a gente trouxe aí bastante verde tanto em formato dos vasos na parte dos bancos ali que a gente criou esse banco também pra acomodar mais pessoas com o futon ali umas almofadas o banco ali o puff ali também de chão pra ficar algo mais contraído pra vocês curtirem e aí a gente trouxe esse toque das plantas em vários elementos um pouco do jardim vertical ali em cima também que tem uma paredona que hoje vocês tem um papel ali né um papel de parede então a gente trouxe essa proposta diferente com essa brincadeira dos hexagonais então a gente trouxe ali três tons de hexagonal fazendo essa brincadeira com com revestimento trazendo um ar mais alegre Mara Mara e ali pro lado da piscina também né a gente não tem muitas mudanças e a Bia permanecer o mesmo revestimento da piscina mas a gente trouxe ali um toque também do mesmo verde que tá ali embaixo na parte da churrasqueira e essa questão das plantas também várias plantas diferentes dando esse toque mais alegre o banco ali mais rústico e essa parede ali do tijolinho já existe né então a gente só deu esse toque mesmo com a pintura a gente vai ter que aprender a cuidar de plantas eu sabia que você ia falar isso porque nossa foi a quantidade de plantas nessa casa hein tem pra todo canto é é é é ela vai o trouxa regar todas as plantas na sala você viu que tem as plantas também né planta jardim vertical horizontal não vertical é é é entendeu é mas ai gente eu amei ficou muito lindo lindo é veneiro veja a hora de ficar pronto depois da festa finalizamos finalizamos esse é o resultado final de todo apartamento então a gente tentou trazer uma linha de raciocínio aí em todo apartamento que era essa vibe que vocês estavam querendo quando a gente separou lá no começo as referências vocês queriam esse toquezinho de mais essa pegada mais natural de elementos naturais ambiente claro com os tons de nude né então a gente tentou trazer isso pra todos os ambientes então acho que ficou um apartamento bem mais minimalista né a gente pensou em cada detalhe acho que ficou não vocês arrasaram muito bate aqui bate aqui time não sério gente quando eu vi pronto assim a gente desde o primeiro a gente já sentiu muito a vibe a energia claro que já é mudando uma coisa ou outra sim mas é outro apartamento né acho que ele espelha muito o que a gente nós somos hoje depois de 3 anos morando juntos assim e a pandemia também trouxe muito como a gente ficou 100% em casa assim a gente falou nossa acho que é muito né gostaria de um lugar mais assim mais assado pra receberam sentiram essa falta né de um lugar mais aconchegante pra vocês conseguissem acomodar mais pessoas também pra vocês gostam bastante de receber amigos sim e também que eu pudesse aproveitar o espaço pra gravar eventualmente fazer coisas e tal porque acaba sendo uma extensão da gente né não tem como e agora a gente tem a céu né no apartamento ela chegou no meio da nossa vida morando juntos mas é isso ó ela ganhou o cantinho exclusivo então tá bom né então agora depois você me chama quando estiver pronto ah tá bom tchau um ano foi vai lá pegar a chave é nossa é que agora é a parte realmente de começar a obra falar com as marcas né a gente já tá muito em contato com essas empresas pra botar a mão na massa né gente exatamente já estamos fazendo essa curadoria né de todos os móveis ver o que encaixa o que não encaixa o que tá dentro da proposta do projeto agora é mão na massa mesmo é porque as minhas fazem toda uma planilha obviamente assim muito organizada que eu olho aquilo e falo meu Deus quanto tempo foi investido nisso aqui tanto tempo porque tem todas as medidas tem tudo certinho de todos os móveis da onde são e daquilo né pra gente poder apresentar e tornar tudo mais prático exatamente é algo pra direcionar em vocês tudo que a gente criou no projeto então é claro a gente faz algumas sugestões lá de uma duas três opções mas aí ali a gente já tem tudo descrito também de medidas de cor de tonalidade pra que vocês consigam também às vezes estão passando por alguma loja gostam de algum item e vê que aquilo encaixa tá na mesma proposta do projeto sim então ali vocês tem tudo encaminhadinho pra conseguir encaixar o que realmente vai ficar a cara de vocês o que vocês gostam mesmo às vezes bate o olho em um móvel alguma coisa né ai Ney nós olha essa parte esse nosso mundo já vai numa loja hein pedratório pra mim é meu playground seu videogame pra mim é esse o videogame nossa que eu vou nossa sofás e decoração nossa eu amo eu piro nessas lojas qualquer coisa Cris vai comigo ai ela vai morar com a gente depois né eu deixei que eu vou né é ó Cris ó ó então é isso seus lindos mostramos aqui compartilhamos o projeto junto com a LBN espero que vocês tenham gostado aí do nosso AP nosso novo AP agora vai agora vai agora vai gente vão acompanhando aqui a websérie no canal nos stories também sigam a LBN no Instagram que também eles postam várias coisas também algumas coisas lá do projeto sim porque tem toda a parte de bastidor assim né realmente agora na obra assim as coisas rolando vocês vão ver esses detalhes mais assim pertinho e é isso até o próximo episódio fiquem juntos super beijos e até tchau gente tchau 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 tchau